Ele fez mais de mil psicografias durante a sua vida inteira. Ele disse em sua psicografia, no princípio do fim, será morto o homem-orquestra da América do Norte. Porque é como que se esse vidente tivesse tido acesso a uma outra linha do tempo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma polêmica imagem criada pelo profeta, vidente, sei lá o que ele é, Benjamim Solari Paravitini. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela pertence às suas psicografias de 1938. E tem um subtítulo que diz, no princípio do fim, será morto o homem-orquestra da América do Norte. E nessa imagem o que nós vemos? Nós vemos uma espécie de bala atravessando uma orelha gigante em meio a algo que parece um instrumento. Mas afinal de contas, quem é o homem-orquestra? E por que tem uma espécie de uma bala atravessando uma orelha nessa imagem? Eu não sei você, mas essa imagem aí me lembrou do que aconteceu recentemente com o Donald Trump. Ele que quase perdeu a vida em 13 de julho de 2024. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena com formação e especialização em mistérios ocultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje você se sente. Pegue alguma coisa para comer, para você não comer os dedos. E preste muita atenção, porque eu vou te contar tudo sobre essa profecia macabra desse tal, desse vidente aí, do Benjamin Solari. Benjamin foi um artista argentino muito conhecido por suas psicografias. As psicografias dele são desenhos proféticos com mensagens sobre o futuro da humanidade. Ele dizia que estranhas entidades lhe sussurravam ao ouvido mensagens sobre o futuro. Vocês se lembram que esse é o mesmo papo da Dona Babavanga? Ela falava a exata mesma coisa. O Benjamin acertou muitas profecias em sua vida. Como, por exemplo, a chegada de Fidel Castro a Cuba, o assassinato de Kennedy, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o fim da Segunda Guerra Mundial, aquilo que aconteceu em Nova Iorque em 11 de setembro, e também eventos mais recentes, como a eleição do Milley na presidência da Argentina. Ele fez mais de mil psicografias durante a sua vida inteira. Algumas são mais subjetivas e outras são extremamente claras. E com isso em mente, então, nós vamos agora observar essa psicografia que ele fez para o Donald Trump. Ele disse em sua psicografia, Muitos associam o homem-orquestra à imagem de Trump, devido à sua maneira teatral de fazer política. Ele se transformou em uma figura viral. Ou seja, além da figura pública, ele também é um palco de memes. Mas por que que Benjamin viu uma orelha sendo atravessada por uma bala em seus sonhos? E por que que ele falou que o princípio do fim começaria quando isso acontecesse? Faz algum sentido isso, gente? O cara fez essa previsão, essa tal dessa profecia, lá em 1938. Mas por que que o Benjamin viu uma orelha sendo atravessada por uma bala em seus sonhos? Sério, isso é muita coincidência. Como é que isso é possível? A grande questão aqui e o centro desse vídeo é que a profecia do Benjamin Solari não se cumpriu. Porque a profecia dizia que o homem-orquestra será morto. Só que o Trump não morreu. Ele continua vivo, certo? Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Pelo menos é o que a gente sabe. E agora vem a parte mais louca desse vídeo todo, tá? Alguns dizem que essa psicografia mostra uma das múltiplas linhas temporais que existem no multiverso. E, gente, sério, isso aqui é muito foda. Essa analogia é a mesma analogia do Barnstor, que é o carvalho sagrado guardado por Loki, o deus da trapaça e da travessura da mitologia nórdica. Igual na série da Marvel, sabe? A série do Loki. Gente, eu amo essa série do Loki, sério. Na vida real, na mitologia nórdica, esse carvalho sagrado que tem as ramificações em sua raiz fica na sala do rei Volsung. Mas isso aí, gente, é assunto pra outra hora. Só que uma coisa está totalmente ligada com a outra. Porque é como que se esse vidente tivesse tido acesso a uma outra linha do tempo onde, de fato, a bala teria acertado Trump em um local tão difícil que ele iria de arrasta pra cima. Esse profeta teve acesso a uma outra linha temporal que pode ou não acontecer na realidade. E isso tornaria essa profecia dele em algo ainda mais incrível. Por quê? Porque esse homem não tinha apenas a habilidade de enxergar uma linha temporal. Mas sim, ele enxergava várias. Ele enxergava o multiverso. Ele enxergava as ramificações da árvore, do carvalho sagrado. E nesse caso aqui, ele enxergou uma ramificação. Ou seja, ele enxergou uma possibilidade paralela em uma linha temporal paralela que se assemelha muito com a realidade porque tudo dependeu de um breve segundo que separou o ex-presidente Trump da vida e da morte. Quando ele inclinou a cabeça, a bala não atingiu. É como se ele tivesse ali, naquela hora, mudado completamente o destino não só dele, mas sim de muitas outras pessoas que estão, teoricamente, atreladas à figura dele e que fazem parte dessa mesma linha temporal onde ele não morre. E vocês sabem que essa profecia desse vidente argentino não é a única profecia relacionada a esse caso. Você deve se lembrar desse vídeo aqui, quando eu falei sobre o Brandon Briggs, que foi aquele profeta que, de fato, acertou tudo o que aconteceu com o Donald Trump. Ou seja, esse profeta, o Brandon Briggs, ele acertou essa linha temporal que nós estamos vivendo agora. É sério, gente. Tem alguma coisa com esse homem. E sim, eu tô falando do Trump. Tem alguma coisa com ele. E eu nem sou fã dele. E eu nem tô nem aí pra quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. A única coisa que me preocupa nesse caso em específico são os meus investimentos. Porque investimentos dependem, de uma maneira geral, da economia mundial. Então, qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos impacta a economia como um todo. Mas fora isso, ou seja, fora os meus investimentos, De resto, eu não tô nem aí pra Donald Trump, eu não tô nem aí pra quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Eu não tô nem aí pra nada. O que me intriga aqui, e é o motivo pelo qual eu trouxe esse vídeo aqui no canal pra vocês hoje, é o fato desse homem ter enxergado uma linha de tempo paralelo. Inclusive, falando em investimentos, você aí já está fazendo o meu curso de investimentos? Se não tá, querido, você tá perdendo a oportunidade de sair do buraco na sua vida. Porque ele não é só um curso de investimentos. Tem isso também, claro. Mas a parte fundamental do curso é a transformação que meu curso faz na mentalidade financeira das pessoas. Acesse o site que é carolmeensina.com, clica lá em investimentos, desce assim um pouquinho a tela, e dá uma assistida nos depoimentos que os ex-alunos do curso deixaram pra mim. Dá uma olhada e perceba como o primeiro módulo do curso de investimentos está transformando a vida dessas pessoas. Aí, depois de assistir aos depoimentos, você clica lá em cima em começar agora, e vem fazer parte dessa loucura. Porque eu tenho certeza absoluta que tua vida vai dar uma girada ali, não é 360, porque senão eu volto pro mesmo ponto, em pelo menos uns 180 graus. Agora, e todas essas sincronicidades, hein, gente? Tem muita coisa falando sobre o Donald Trump. E é exatamente esse meu ponto aqui com o vídeo. Nós temos o Brandon Briggs que acertou. Nós temos esse vidente que fez um desenho exato de uma bala atravessando a orelha, e ainda escreveu ali uma profecia. Nós temos as cartas e lume. Vocês lembram do vídeo? Pois é, existem muitas coisas falando sobre esse homem. E é isso que me intriga. O que que tem nesse homem? O que que ele carrega? Qual é a simbologia por trás de Donald Trump? Não é o fato que me importa. O que me importa é o símbolo, é o arquétipo, é o que está por trás, é o que está oculto. O que vocês acham desse desenho do Benjamin, do vidente? Não é muito estranho, gente? Não é muita coincidência? Bom, eu acho tudo isso muito estranho. Mas eu, obviamente, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre essas profecias, e quem você acha que realmente é Donald Trump. Será que ele é só uma figura para esconder outras figuras? Será que ele é a figura? Será que ele é o arquétipo? Comentem aqui embaixo tudo o que vocês pensam sobre essa história. E também não esquece de dar uma passadinha lá no canal novo, no canal de shorts. Passa lá e se inscreve, que assim você recebe mistérios diários. Mistérios curtinhos, rápidos, assim, diários, tá? Se inscreva por lá também. Um super beijo para vocês, e eu vejo vocês então, se aceita permitir, no nosso próximo vídeo. Bye! E aí